E aí Tinho na direção Mas agora que eu vi eu não tava retransmitindo para eu tudo beleza Grandes voltas Vou ver um pouco do mapa ali Muito legal É no noroeste, vai seguindo aí Aham É, não tem como usar a bússola É só o olhômetro Ela fica girando, por isso que não dá pra usar É, fica doido também do controlado Só a bússola já ferra Aí o timão também tem esse problema É, basicamente Mas cadê o negócio pra rebatecer o rum? Ah, tá aqui Pô, tá muito mal iluminado isso aqui Eu tenho uma conquista pra vomitar num player Vai que aparece um, né Vou guardar o vômito aqui dentro Do balde Do balde Aí se aparecer Tá perforado É, vai que aparece Quem sabe Só que tem, só que tem que ser no player inimigo, né cara É isso que é complicado É, dá pra fazer Só três canequinhas aqui Só três canequinhas aqui, tá de boa Só três canequinhas de rum Não tem problema, não faz mal É, eu subi É, eu vou cair É, não tá querendo descer É, eu vou cair É, eu vou cair É, eu vou cair É, eu vou cair Eu vou cair É, eu vou cair Pronto Já era Só pegar um balde agora E amazenar meu... Tá bom, vai durar uns dois minutos aí, tá bom. Cadê o vômito, cara? Guntei esse caneco, impossível que não vai vomitar. Aí, vomitou. Vomita mais aí. Aí, pronto. Já margenei meu vômito aqui, tá de boa. Não, porque eu iniciei outra, né? Entrei com mulher. Tô desgovernado aqui. Oh, ela subiu, subiu, cara. Nossa. Desce. 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 Descanequinha, mano. Como assim, cara? Ele tá descontrolado. Nossa, umas coisas aí, China. Numa live pública. Ela sabe quem é. Ela sabe. Ela sabe. O quê? É assim. Faz parte. Além de deixar o jugo feio, a chuva atrapalha. Deixa eu ver. Agora parou. Aê. Não, não. Acabou. Acabou já de vazar. Parou. Parou de entrar água. Não tem mais. Acabou a chuva. Pronto. Vamos ver se estamos chegando. Acabou que eu tô bebido. Dá pra enxergar. É, tá longe ainda. Saiu em noroeste, é isso? É, simulador de pirata. É. Ser um poder. Deixa eu mudar a bandeira nossa aqui. Vamo. Tem. Ó, lembra, não ponha a bandeira do símbolo do cifador. Senão a gente vai acabar morrendo. Tô ligado, né? Tô ligado. Vou por uma bandeira branca aqui só pra compensar a sua violência, China. Vou olhar aqui o mar. É, sai do timão aí. Pronto. Tinha uma escada, mas eu quis pular mesmo. Qual que é a graça, né? Na vida real eu não posso pular de 3 metros e não quebrar a perna, né mano? Só quis ter essa oportunidade. Quem nunca quis pular de 3 metros de altura? Não ponha a bandeira do cefador hein, senão a gente vai penar nesse jogo. Os caras vão ricos atrás da gente. Cara, tirando a bandeira do cefador, as outras não tem nenhum efeito. Tirando a do cefador. Que eu saiba, né? Deixa eu ver o mapa. Opa, opa, opa. Barril. Barril. O navio tá desfiando aqui pra caramba. Não é... Não era no oeste. Agora tá aqui sentido. Não, não é subjetivo, é no oeste. Aqui? Não, não, a gente já ficou muito tempo aqui. Não, ou fica aí, vai. Olha aí, capitão. Pô, eu acho que vou comer fritura hoje, velho. Que delícia. Deixa eu tirar alguma fritura. Tá fritura aqui no top das veias. Não, tem que machucar fitness agora. Não, é. Era assim, era assim mesmo. Ele era assim mesmo. Pode ir pro oeste que o oeste já tá no caminho. Sim. Aí, China, fazer o seguinte. Eu vou dar uma... Jantada aqui. Vou deixar o... Deixar uma coisa aqui pra poder... Deixar o analógico girando aqui. Daqui a pouco eu volto. Que que eu deixo aqui em cima, mano? Que que eu deixo aqui em cima? Uma fa... Ah, então. Eu não sei o que eu vou. Um elástico? Só que eu não sei onde tem elástico, velho. Complicou. Ah, eu não quero sujar. É branco, né, cara? Mas vamos lá. Isso é o problema de ter controle branco, mano? Que 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 eu tô vendo? É branco, né? É isso aí. Vou deixar lento, ó. Obrigado. 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 Pera aí Pô, Xbox fãs vêm aqui Pronto aqui Direção Tá, peraí Peraí Cavieira com pérola Oh, você não quer dizer caverna, né? Você quer dizer essa passagem que tem da água ali, né? Aí, cheguei, cheguei Não, 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 deixa ele, deixa ele, deixa ele Quero pegar ele pelas costas aqui, fazer uma conquista Deixa eu ver se vai Então, vamos ver se foi Não sei se tem que ser, se tem que ser player ou pode ser qualquer coisa Espero que possa ser esqueleto Destruir o que? Cadê? Onde? Putz, tá lá embaixo Nossa, cara Caramba, tá lá embaixo Vai tomar meio difícil O verde é complicado, mano O verde pisaria de barulho Porque é difícil Ah, eu tô com o negócio Ah, tamo em três também, né? Se eu tô... Ah, vai tomar com mais Aí, foi Flutuou lá Ela flutuou Eu vou pegar o azul ali Oh, vocês nadaram pra poder enxergar isso aqui Ou vocês conseguiram ver lá de cima? Barulho Entendi Tem mais? Dourado? Pô, louco, nunca sabia que tinha dourado, velho Nossa, eu tô me afogando aqui Nossa Vou me afogar, cara Vou me afogar Eu quase me afoguei Cadê você, Galtr? Com o negócio de ouro ali Cadê o negócio de... Ué, cadê o negócio de ouro? O negócio de ouro já foi embora? Já subiu O de ouro já foi destruído ou não? Ah, beleza Eu tô subindo aqui pra água E aí, Wellington Beleza? O Wellington tá aí, ó E aí, Wellington Não foi academia hoje? Tem É, mas é que... Que configuração? Que spec? Vai ser dele Ah, então beleza Já pegaram todos os baús dessa ilha? Cadê as joias? Ah, da hora Esmeralda Eita Oh, sabe essas garrafas aqui? Oxinha, sabe essas garrafas aqui? Não fica pulando com elas não, tá? Elas quebram Aí diminui o valor Sem brincadeira Se ficar pulando com elas, elas quebram Eu acho que tem que calhar o bagulho Passa por volta Ah, não Ah, vai pelo meio mesmo, vai Se bem que eu não sei se vai passar não, cara Acho melhor ir pela direita Será? Vai dar um trampo, não é nada Isso aí Ah, o Eitor perguntou com o que eu tô jogando Tô jogando com o Sheena aqui E o Gouter Beleza Falou de novo Vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando Vai empurrando Zigzag, zigzag, vai Vai empurrando Caramba Só vai Aí Só que nadar, né? Só que rimar Não faz Só empurrar o bagulho Beba esquerda Empurrão Aí, agora vai Peraí, peraí Agora você vai, cara Agora vai Como não? Barranco direito Peraí, deixa eu tender o telefone aqui Tchau Tchau Peraí, deixa eu tender o telefone aqui Ué, eu não entendi o que o Ayrton disse, meu Deus, ah tá, Team Play, Team Play, cê tá monstra, Team Play tá monstra, beleza, essa ilha aqui já acabou então, ué, não eram duas azuis, duas joias azuis, e a dourada, cadê, putz, aí, cadê o receptáculo, então, tá lá em cima, no chão, certeza, ah tá, ah, já vi esse item aqui, já peguei em, como é que chama, eu peguei em, é, Forte, eu não lembro quanto valia, mas eu sei que não era vagabundo não, ahn, vamo, ó, vamo pra Plunder Valley, vamo acumular, tem uma conquista de 20 baús, dá pra acumular isso nessa missão, cara, bora, China, bora, vai fazer, cara, ô, tá, tá de boa, tá de boa, China, tá de boa, cara, vamo, China, conquista, cara, vintão, vintão, mano, vintão, 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 v Que direção aqui é? Outpostment próximo. Só é reto? Vou ver. É. Ué. Pera aí, Gauter. Você não tá aqui no mapa. Então como é que você tá vendo? De cima? Como assim? Ah tá, ele tá vindo de cima aqui. Ah tá, beleza. Onde, cara? Ah tá, não tá com bandeira não. Não tá com bandeira não. Ah, tá sem bandeira, tá de boa. Acho que não é aquele preto. Ah, tô vendo. Nossa, nossa. Só segue reto, segue reto. Pera aí, deixa eu... Vou carregar o canhão aqui. Só pra ter certeza. Só pra não ter... Ah, pera aí, Gauter. Ah, Gauter. Já tá carregado as coisas. Oh, bora fazer assim. Nossa, velho. Agora é minha oportunidade. Vou atacar vômito na cara dele. Já era, mano. Não, deixa eu ver se tenta com o que tem que fazer outra coisa também. Vamos ver. Atacar vômito. Não, sim, sim. A gente vende. Aí eu toco vômito nele. Ah, puxar um cara por quê? Ah, o drift. É, tô ligado, tô ligado. Pera aí, deixa eu ver o que mais tem que fazer aqui. Vômito. Bloquear um cara. Ser bloqueado por um cara. Ah, tem uma de ficar bêbado. As tripulações juntas. É, todo mundo. Tipo, a gente e os outros caras. Tudo na taverna. Tipo, todos os tripulantes do nosso com os do outro também. É. Então, é bom pra aqueles caras que tem um grupo de oito, seis amigos. Aí faz dois barcos, né? Criamos o tempo e depois se encontra. É, esse aqui é o mais próximo. Tá doido? Ô, Chino, faz o seguinte. Não, não, não. Ô, Chino, por que não... Chino, por que não... Chino, por que tal fazer o seguinte? A gente vai... E quando a gente chegar na beirada do outpost, você desvincula o barco remo. Um, é três nego, velho. Ah, velho. Beleza, então, velho. Pai. Ele que sabe. E pior que ele tá pra... Eita porra. Eu acho que ele tá... Não, agora virou. Ah, não sei não, cara. Beleza. Se ele vier, eu vou tacar vomito na cara dele mesmo. Ah, dá pra vender, mano. Se a gente perder o barco... O importante é vender, porque se a gente perder o barco... O barco ressurge. Vai pela direita, vai pela direita. Beleza. Só que ele tá lá. Ixi, pera aí. É, não sei não, cara. Não, amor. Poxa. Esse aqui da direita ou não? Na frente. Tá de boa. Isso aqui mesmo? Cara, não tem como, porque o vento tá literalmente de contra. Então... Ah, dá pra arrumar um pouquinho, pera aí. É, não vai ficar tão bom, mas... O Ayrton, o Ayrton, o Ayrton falou aqui, e agora... Não sei de que tá, não. Aqui ainda mostra que tem duas pessoas assistindo. Ele pode ter deixado largada aí assistindo, né? E não tá olhando. Ouvindo. É, pode ser. Que bom que tá de dia, cara. Muito bom. Não tá chovendo nem nada. Opa, não é da direita não? Essa ilha aqui, ó. Pequena. Ah, beleza. Deixa eu ver se é o telefone. Outro é moderno esse toque, cara. Outro é moderno. Outro é moderno esse toque. Vai ser um toque do futuro, velho. Tem. É suplemento. Eu coidei de volta pra pegar depois. Na volta. Legal. Não vou tirar totalmente. Tô diminuindo. Prepara o freio aí. Cuidado pra não deixar totalmente na direita, China. Friar agora, China. Ah, tá bom, né? Se é assim, sim, né? Eu tô aqui dentro. Bora lá. Sobe aí, sobe aí. Não, 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 não. Essa aí, ó. Da frente, da frente. Isso aí. Pera, pera, pera. Agora eu fiquei confuso. Acho que é essa aí mesmo. Acho. Se não for, é atrás daquela. Aqui tem o barco. Deixa eu ver. Nem lembro. Não, nessa aqui não. Aqui é o... Aqui é só pra... É lá, é lá. Mas eu vou ficar aqui porque eu vou pegar uns sofrimentos. Mas ainda lá. Vou pegar madeira. É, tem como comprar também as bandeiras. Ah, tem dinheiro até, mas eu não quero desembolsar, né? Já tem... Como é? Economia. No banqueiro, ué. É... Tipo cortiço, aquele espirato é legalizado. Tô aqui pra ela enriquecer. É, corsário. Eu falei... Cortiço. Eu falei cortiço. Eu pensei em corsário, eu falei cortiço. Eu não sei por quê. Primeiro... Ó, a primeira coisa que eu pensei na cabeça foi Black Flag. O Assassin's Creed lá. Que o Eduardo queria ser corsário. Aí eu falei cortiço. Eu não sei por quê. Aí eu... Man... É, tá bom. Dando dinheiro, tá bom. Pera aí, onde é que você foi vender? No meio? Putz. Ah, tá. Mil conto. Tem mais alguma coisa? Tem, né? Tô indo pegar as coisas também. Tô indo aqui. Vou tentar pegar as coisas aqui sem quebrar. Ai. Ah, nossa. Essas caixas aqui de... De... Garrafa? É só no Sanctuary. Outpost que dá pra entregar. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Essas aqui não dá. Eu pensei que fosse aqui, mano. Não é. É lá no Sanctuary. No Outpost Santuário. Traduzindo aí pro português. Sanctuary é foda falar. Hã? Fez o quê? Ah, você acha que eu tô ligando? Não quero nem saber. Se tiver uma ou duas, é só vender. Mercante... Ó, vamos ver. Pera aí. Quer ver, ó. Minha reputação na mercante é a mais baixa que tem. Se bem... Se bem que ele tá bem... Nossa. Ah, tá aqui. Vandame. Cadê o... Barco-arremo? Ah, tá ali. Ah, eu tô quase 1029 daqui a pouco. Acabou as coisas, né? Acabou. Ok. Nossa, é verdade. Você tem que fazer isso, mano. Esquecei dessa conquista. Se não fosse por você falando aí, eu ia ter esquecido mesmo. Ia passar. Comprar rifle e uma bacamarte também, né? Se bem que nem eu tenho de bacamarte. São duas de 5G, eu acho. Acho. Diga-me e já está terminando. Vamo ver aqui, ó. Barquinho? Não sei. É, eu não sei não, cara. Ué. Por aí que tá o bagulho das armas? Cadê esse bagulho? Outro lado? Pera aí, que eu tô meio... Desnorteado aqui, né? Beleza. Tô meio desnorteado hoje. Ô, pera aí. Coletar carga? Que que é isso? Que... Que merda é essa, cara? Entregue para Five Pieces Frank. Em Mermides Hideway. Ah, não. Vai a merda. Não tem uma bosta nenhuma. Enfim, vou comprar aqui. Que, tem mais coisa pra coletar? Caramba! Três cargas aqui? Meu. Eu vou levar pro barco, mas... Não garanto nada, né? Eu não... Não assumo nenhuma responsabilidade. Vai comprar uma bacamarte aqui bonita? Vamos ver. Beleza. Ah, tá. No canhão. Eu acho que tem alguma coisa assim. Deve ser, tipo... Você se lançar do canhão pro... Pro barco de outra pessoa. Deve ser algo assim. Eu acho, deve ser. Estranho. Ah! Você não. Eu falei isso pra você. Eu dei essa ideia pra gente fazer, China. É, pra gente fazer umas conquistinha aí. Farmar um pouco. Mas isso aí... É, a China não liga. Né? Então, olha só. Que estranho, cara. A skin de bacamarte mais cara que tem aqui nessa ilha... É a bacamarte mais feia que tem. Porque ela tá, tipo, estourada. E a mais barata que tem... É toda... Bonita. Não vai entender isso. É, beleza. É, cara. Ela é ferrada. Ó, a do grande almirante é barata. E a do... E a do xixi lento é miserável. É, miserável é 27 mil. Vai entender. Nem sei qual que eu vou pegar. Acho que eu vou pegar essa aqui, cara. Ou não. Pô, essa aqui tá bloqueada. Ah, eu vou comprar o próximo Outpost, eu acho. Só vou comprar a Sniper, porque eu acho que essa aqui é bonita. Ou eu pego outra coisa. Não, vai pegar essa aqui, ó. Essa aqui é bonita. Só vai. Desembolsa 9 mil do bolso. Toma aquela picada do escorpião. Mas vem a conquista, pelo menos. Aê. Cadê o barco agora? Agora complicou. Perdi o barco de vista. É, o barco eu perdi de vista. Não tô... Ah, se vocês forem lá no... Na loja de armas, tem um monte de entrega lá, que a mulher deu pra mim. Eu tô trazendo uma aqui de tecido, mas tem garrafa e outras coisas lá. Vestido? Não, vestido. Você vai comprar vestido, China. Vestido, China, você comprou? Vestido. Não tinha roupa? Tipo, sei lá... Normal? Azar. Ué, sumiu o barco, parece. Eu não tô achando. Sudoeste. Larga a abunão, sem pé a abunção. Ah, beleza. Mano, o Wellington falou aqui no chat do YouTube. Faz sentido. Só que, tipo assim, como ele tem delay, eu não sei o que faz sentido, né? Eu não sei. Porque... Ele tá vindo com delay, então eu não sei o que faz sentido. Se eu puder descrever o Wellington. É. Seria mais fácil de entender. Ai, ai. Ô, eu comi pastel, mano. Muito bom, véi. Puts, eu molhei tecido, mano. Tem que molhar de qualquer jeito mesmo. Do quê? Ah, esse mesmo. É. Eu também ganhei essa aí. Só que não hoje, né? Foi proposital. Eu comprei um olho barato. Eu comprei um tapo-olho barato. Uma perna de pau barato. Meu chapéu barato. Tá de brincadeira. Tranquilo não, cara. Vambora. Tá com três baú aqui. Eu quero chegar no 20. É três baú? O quê? Tem medo do baú? Porra, mas a gente vai fazer o 20, então, véi. Ô, louco, mano. Nunca vou conseguir fazer essa conquista desse jeito, mano. O que tá andando, China? O que tá navegando? É galeão! É galeão, é galeão! Bora, 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 bora. É galeão, cara. É galeão. O Wellington comentou. O Wellington... Não, não. O Wellington comentou. Que roubar, China? Você quer morrer de novo? Ô, o Wellington... O Wellington perguntou. Delive três... Não, ele perguntou não, né? Ele falou. Delive três anos. É, o Wellington... Mas tá bom, então, vai. Faz o que você quiser. Contanto que eu tava aqui, boa me tirou a cara deles. Aí, Gauter. Espera a maçaria aí, depois você aparece. Vai aparecer daqui a pouco. Ae, boa posição, capitão. Boa posição, capitão. Vai logo, China! Ajuda aqui! Mano, a gente vai morrer, velho. Tá rindo aí, velho. Vai que é tardado, velho. Vou pôr... Vou pôr bala de cão. Vou pôr bala... Bola da paz, caramba. Nossa! Não, não. Vai ser lindo essa aqui. Não, vai ficar pra história, velho. Vai ver. Ó, 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 ó. Acabou! Nossa! Enchei, enchei. Era de ativar canhão. Agora eles não podem ativar canhão. Por um tempo. Ah, garoto. Tamo, tamo. Tentar pegar ele aqui. China, só acho que eles não querem brigar com a gente, não. É, eu acho que eles não querem brigar com a gente. A gente não, velho. É você. Aí, Galter. Pegou a série aí, Galter? Então. Vamos ver se é bom aqui, é. Tá, mas é nada aqui no meu balde. China não faz merda. China não... Ah, tá. China não faz merda, mano. O Wharton falou. O Wharton tá ouvindo, vocês podem falar pra ele. É só a vida, é só a vida. Ah, o China é que tava dirigindo aqui, né? Fazer o quê? Tempo. É, então. São uns... São uns cinco. Já estourou os pontos. Já estourou nos pontos. Ô, China, vai pra direita, mano. O animal. O animal. Os canhão não tá na direção. Não consigo usar. Tô atirando ali. Vira mais, vira mais, vira mais. Vamos lá, China. Vira mais, cara. Vira, China. Vira, China. China, o que você tá fazendo, cara? Tá doido? Entrei, entrei no barco deles, entrei no barco deles. Entrei no barco deles, entrei no barco deles. Nossa, vou, 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 tô com o vômito. Toquei vômito, toquei vômito. Atirei, atirei também, atirei. Nossa. Tá afagando, ele tá afagando, tá afagando. Vomitou em mim também. Nossa, nossa, f***. Tô cego, tô cego. Não afragou. Ah, não, tá te zoeirando, né? Eu tô afagando junto, cara. Tô dentro do navio. Eu tô morrendo. Tocando musiquinha pro funeral do navio dele. Eu tô aqui preso. Ué, parece que vai... Ah, mano. Não creio nisso. Eu tô tentando subir aí. Não, eu só matei eles mesmo. Eu só matei um, na verdade. Mas beleza. Eu tô tentando subir. Ô, mano, será que eu fiz merda, véi? Eu toquei vômito no carro, tá aqui? Cadê a conquista? Cadê a conquista, mano? Ah, não, véi. Vou quitar essa merda aqui. Eu vou quitar, véi. Ah, só pra avisar, China. É, eles não estavam ouvindo o áudio de vocês. Agora tá. O Eriton falou aqui que não tá ouvindo. É que eu reiniciei a live, né? Olha lá. O Eriton, agora vai dar pra você ouvir a voz do China. E do Gouter também. Eu devia estar falando que nem um doido aqui. É legal, né? Porra. Mateu, matei o pirata aí, né? É bem profissional, bem profissional. Parabéns. É, eu não tenho uma remuneração profissional, então. Remuneração. Remuneração. Eu não tenho uma boa remuneração. É só um marginal. Não, cara. Você acha? Então, exatamente, porra. Eu não tenho remuneração. Como é que eu vou trabalhar como profissional? Não tenho, véi. Tem que ir ali na... Peraí. Oh, vem na moral. Cadê a conquista, mano? Oh, vou... Vou processar, Ren. Só por causa da conquista, mesmo. Só por causa. Não, eu vou lá pros Estados Unidos. Pode ser o fato, pô. Eu vou no Xbox Plaza. Peraí, qual que... Qual a gente vai agora? Não é a... Wanderers. Não é a Wanderers que a gente tem que ir? É, é só a ilha. Wander? Ah, Wander. Não, pelo jeito. Olha, tá cascando o bico aqui. Parecia um maluco. Quem que parecia um maluco. Eu? Tô mais cavando do que não. É, pô. Quem tava com áudio ligado, ó. Pode ser que tava com áudio, então. Ah, tá. Ah, tá. É, pode ser que sim. Pode ser que sim. Quer dizer... Às vezes, não. Ô, mano. Eu atirei no cara, velho. Eu atirei no cara, velho. Eu tô falando. Eu atirei nas costas dele. Eu atirei vômito. Eu atirei nas costas dele, mano. Eu não sei se tá atirando vômito. Eu sei que o cara veio aqui no barco, passei a faca aqui. É o bucho dele. É isso. Mano, olha só, velho. Não é com que isso já era problema. Porque eu atirei nas costas dele. Eu ataquei vômito. Não é possível que eu tenha errado essa merda toda, velho. Será que eu tava aqui, ó? Cadê você? Ah. É, gastou toda a grana só pra ter uma roupa. Parecia um maluco. É, lógico. Nunca falei que era pirata. Você ouviu falando que era pirata? Sou banqueiro, velho. Sou discípulo de banqueiro. É aqui mesmo? Trabalhou no mercado. Ah, tá longe. É... A direção é... Sudeste. Ah, velho. Não, peraí. Eu vou dar umas golfadas aqui. Vocês me chamam se não tem algum problema. Eu vou dar umas golfadas aqui. É, tem que beber um pouco, né? O que que é pirata sem um pouco de rumo? Nada. Ah, ele não economiza. Ah? Não, agora eu sou pirata. Agora eu sou pirata. Banqueiro toma vinha. Agora eu sou... Agora eu sou... Toma vinha. Banqueiro ao alto mar. Então, tem que me adaptar. Nossa. Só um pouco de rumo. Só uns 4, 5 copos, não faz problema. Só... Aqui é... Ah, tá. Se tem bem bom que tá... É, o... Como é que é? O banqueiro em alto mar. O banqueiro em alto mar. É, o banqueiro em alto mar. Vamos nos goró aqui? É, Betinho em alto mar. É, eu sou... Oi, eu sou o The Master Live. Eu sou banqueiro em alto mar. Eu tenho mais de 1 milhão... Eu tenho mais de 1 milhão em baús acumulados. Eu sou o Universal. Peraí, peraí. Deixa eu dar minhas gorfadas aqui. Depois eu olho. Warf! Warf aí, cara. Aê, gorfou, gorfou. Pronto. Guardei o... O vômito. Tá, eu tô com... 86 mil. Eu tava com 90 mil, mas eu gastei, né? Tá, 86 mil. Banqueiro nas horas vagas. É, banqueiro nas horas vagas. Banqueiro nas horas vagas, eu sou o Universal. Ah, não. Vou subir, tá subindo, tô subindo, velho. Ah, sobe não. Não, é tipo... O Xina, não sei se você ouviu, mas o Tecnosh hoje falou pra mim, tipo assim... Ele segue um cara... Eita, nóis. Que trabalha com marketing na Vivo, né? Um cara que trabalha... Nossa, isso aqui passa bonito. Ah, não. Xina, Xina, Xina. Você lembra que o Tecnosh falou do cara da UOL? O dono da UOL? Que o passatempo dele é... Comprar terreno. É, comprar e vender terreno. Se o cara falar assim, não, eu assisto o canal do Boi. Não é, velho. Eu compro alguma coisa lá, ou então... Não é? Ah, então. É muito. Olha o Kitties, velho. É muito. Enfim, mínimos detalhes, Xina. Mínimos detalhes. Não entre nisso. Ah, que sério. O importante é, o cara da UOL queria comprar... E... É o passe-tempo dele. Cara, não sei se o Tecnosh falou UOL, que eles vai estar, velho. Não sei. Não lembro o que ele falou. Não sei se o Tecnosh não é rico, ele só tem uma família que tem patrimônio. A gente não pode virar, sabe? Tipo assim, né? Você pode virar. Não, Kitties, por favor. Aê, Littie. Beleza, bora lá. Cara, pode ir de barquinho, eu vou na espada. Olha o que ele ali que tá boiando. Boiando? Acho que é alga, né? É, aí. Sumiu. Beleza, chegamos aqui. Vamos ver o que vai desvendar. Na pintura de borboleta no desfiladeiro do cânion, aos sinais de atenção, quebre o silêncio com uma canção. Pintura de borboleta no desfiladeiro do cânion. Desfiladeiro do cânion? Então, vamos subir. Pô, eu vim aqui pra enriquecer, sou exposto a uns perigos. Ó, tem que achar uma pintura de borboleta, cara. O minuto foi... Foi estranho aquilo ali. Pintura de borboleta. Eu tô ligado, isso aqui era um pássaro colossal que tinha que procurar. Pintura pela caverna ali, antes de ter uns sinais ali. Ó, procurar uma pintura de borboleta. Desfiladeiro. 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 Pintura de borboleta. Essa da galinha, eu não tinha que fazer uma missão da galinha? Se tinha, eu não sei, né? Mas... Não sei. Vai ser uma estátua, velho. E um pombo, uma galinha. Que droga é essa? É... É... Demanda e oferta, né, cara? Se ninguém perde... Porque vai ser caro, né? Vai ser baratinho. Agora, se tem muita gente pedindo... Vai ficar caro o bagulho. Cadê a borboleta, mano? Será que eu vou ter que precisar no YouTube isso aqui? Só faltava, né? Não. Vai lá em cima pra você ver, então. Eu acabei de lá, não achei nada. Pintura das borboletas. Espera aí. Às vezes, uma pintura, na verdade, é um desenho que é feito na água ou então é feito aí na pedra. Não precisa ser um desenho desenho. Então, normalmente, é tipo uma coisa assim na pedra, sabe? Às vezes você... Uma pintura aqui na pedra. Sabe o que acontece? Às vezes você pode... Não, às vezes você pode chegar na desfiladeira, olhar pra baixo, e tá um formato de borboleta. Ah, cara, eu acho que não, hein? Eu nunca vi isso, pelo menos, aqui nesse jogo. Ah, mas isso aí, mas... Eu nunca... Eu nunca joguei, então... É, e o que eu tenha visto, eu sempre foi tipo pintura em pedra, assim, né? Ah, tá. É, o que eu tô vendo aqui é que tem umas pinturas em pedra aqui. Uhum, tem bastante. Quatro penas. O problema é achar a borboleta. É, sobe tudo aí. Sobe tudo e vê. Tem olho, tem humano pintado, tem tudo que é coisa aqui. É, então. Nossa, perdi umas cavernas aqui que é escura pra caramba. Então, acho que eu vou procurar no YouTube mesmo. Vamos ver se eu acho. Ah, vocês chegaram até o top, é a borboleta. Pintura de borboleta no desfiladeiro. Sia of Fies. Plunder. Ah, eu cheguei no final aqui, daí. Pintura de borboleta. Eu sei, mas já aparece aqui de boa. Tem que tocar o bom. 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 Achou? Aqui, ó. Self-Tieves, Plunder. Plunder Valley, Butterfly. Aqui, ó. Pinted, Butterfly. Ah, esqueleto, mano. Não, velho. Sai fora. É, eu cheguei no topo da ilha. Eu também fui aí, não achei nada, cara. Pois é, eu tô tentando... Ele tem uma tocha ali, né? Esqueleto, mano. Sai fora. É. Cadê você? Tá, morreu. Borboleta. Tô vendo o vídeo aqui, eu acho que tô achando. Passarinho. Passar? Como assim, cara? Não desfiladeiro. Vamos ver se eu descer o desfiladeiro. Ah! Já sei onde tá, eu acho. Eu acho. Beleza. Ah, eu acho que tô ligado onde tá, hein? Tá... Não tá muito alto, não, cara. É. Talvez eu esteja ainda com aquela pedra, mas... Tá numa pedra aqui no vídeo. Mas, tipo, não tá num terreno muito alto. Ah, ali, achei a borboleta. Achou? Agora tá com uma musiquinha. Achei. Tô vendo, é... Tem que ter o... Coisa, né? Tem que ter o... É. Ah, tá. LB, depois X. Tá. É lá embaixo, viu? Aham. Se você tiver na rota da... Daquela tocha... É lá embaixo. Peraí, peraí, peraí. Tô descendo aqui. Pra não cair aqui. Tá. Ah, tá. Achei. Foi? Não. Eu tô aqui na frente da borboleta. Tô... Tô tocando. Tô tocando aqui, ó. Acordeão aqui. Ixi. Peraí, que eu tô vendo aqui no vídeo. Mas eu tô tendo... Eu sou meio preguiçoso. Eu fico pelas partes do vídeo e não vejo onde o cara vai. Meu, beleza. Vamos ver. O cara vem aqui. O cara para ali. Eu dou uma acelerada no vídeo que eu tô... Com pressa. Vai, ó. 1,5 é rápido. 1,5 é rápido. Tá, o cara seguiu reto. Foi, foi, foi. Seguiu, seguiu, seguiu. Segue reto. Caverna na direita. Aí, foi. Aí, beleza. Boa. Perto dos... Trombeteiros. A pico... Do a... A oeste. Oeste. Ah, beleza. Acho que já tô aqui no local, se for ver. Oeste. Oeste. Encontre isso aí. Compensa sete passos ao sul. Escabe sem dó. Nem peça licença. Sete passos... Ao sul. Ixi. Peraí. O pico do oeste. Eu tô aqui no pico do oeste. É uma pedra, né? Beleza. Calma, peraí. Peraí. Perto dos trombeteiros. 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 É. Sombra do pico do oeste. Então, o pico é onde eu tava. E que é lá onde tava aquela tocha. É isso mesmo. O pico era lá em cima. Vai, meu Deus. Cara, não sei se eu tô dando coisa certa, mas... Vamos ver. Tá, você tava no pico. Ah, achei, achei, achei. Aqui, ó. Tem imagina de dois caras tocando. Trombeta. 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 E é na pedra, não é? Que ela pintava. Aham, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aê. Aê, tá? Achei. Aê, ó. Mas tem esquenta aqui. Tá vendo? Rapítulo 3. Ele tá subindo aí. Tá subindo. Fiz subindo. Fiz subindo, ó. Aê. Lá pelo outro lado. Tô tirando ele daqui. É que eu falei... É, eu falei, ué, o único pico que tem na saída aí é o lugar sótico aí. Eu tava bem em cima do pico. Aí você falou sombra do pico, aí eu desci lá embaixo e achei o desenho. Ah. É, aí tem que fazer pensar mesmo. É. Tem que fazer pensar esses olhos. Tive ensinando a ser um bom interpretador de texto. Ah, texto. Ih, aí é difícil, hein. Tem gente que não sabe interpretar o texto. Então, tem que interpretar, hein. Senão não... Fica complicado. Então não vai. Aí vai falar... Ah, cadê o detonado. Agora, mano. Agora eu preciso lembrar onde tá o barco. Deixa eu ver. Barco? Ué, o barco, se você estiver contra o pico, ele vai tá... Ele vai tá na noroeste. Beleza. Putz, caiu no lugar aqui. Fá subir a flora. Noroeste. Ele tá na noroeste. A direção tá certa. Só preciso subir aqui. Cara, vai desce, vai descendo aí. Ah tá, você tava lá onde tinha a cachoeira, né? É, bem aqui, ó. É, bem aqui, os prometeram. É, bem aqui, os prometeram, é. Ah tá. Aí, bora lá. Legal. Ilumina aí, porque aqui tá... Não sei se é meu brilho, mas... Não tô chegando de ir pro não. Ah, é, bora tu. Deixa eu ver. Tem que descer mais? Tem, tem que descer mais. O barco tá ali? Só tem que descer por aqui mesmo. Ele é muito alto. Uhum. Ó, pra direita, é só água pra direita. Pra esquerda, já não sei. Ah. Eu fui na direita. Vira. Vira. Ah. Ó, aí depois vira água. Não me engano, já vai pra água. Não contou. Ah, vai, ó lá. Ah, tá. Ah, tá perto o pé. Não vai demorar muito. Tá lá, agora. Vamos. Ah, tem muita pedra aqui nessa ilha. Uhum. Até que foi de boa. Ah, é. Foi fácil. Durou quando tem enigma meio complicado, aí fica enroscado. Ah, é. É. Tomar que não tem tubarão aqui. Ah. Muito menos megalodon. Ah, é. Ah. 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 Viu que o Deus-X entrou no Game Pass? Tô pensando em baixar ele. Eu vi. Eu ia comprar. Eu ia comprar naquele do Retro Compatível, né? Tava, eu acho que 5 reais, 10 reais, alguma coisa assim. Então, o do One, o clube que é promoção, né? Que é quase sempre. Tá 16, né? O Mechanic Divide. É, então. É, a gente já pegou o baú. É, tamo aqui no navio. Não, tamo no navio. Ele tá no barco ainda. O navio tá ancorado. Então, aí o Retro Compatível tava, acho que 8, 7 ou 8 reais. Aham. Aí sempre tava bem barato, né? Tanto do One quanto do 360, né? Não, pera. Não, pera. É, ele... É, ele... Tá. Sim. É esse, o Tiff, o... Aquele Murderer, também. O Suspect. Sim, sim. Só 5, 6 reais. Esse, esse... Esse... Nenhum que? Não, não. Não. Esse Murderer, o Suspect, eu peguei emprestado do meu primo, cara. Ainda não zerei ele. Comecei, mas não zerei. Ele é bom. Tá em inglês, né? Pela história. É, tá em inglês, tá ligado? Inglês? Tá. Eu comecei, é, eu comecei, ele vai... Ele sobe no prédio, aí começa a investigar. Sim. Aí ele vai vendo... É legalzinho, até. Só que... Tem que ir stealth, né? Pra matar os espíritos. É, então. Sim, sim. Stealth. Tá, é só ir norte agora. E aí, peraí, que é? Aonde? Peraí, deixa eu carregar. Bora lá nos três, porque... Tá. Em que direção? Não, não tô te vendo, não. Não vi nada. Não, você deve estar do outro lado da ilha. Certeza? Na praia? Na praia. Na frente do barco é... Ah, tá. Na frente do... No bico do barco. Tá, tô aqui na frente. Não tô vendo nada. Não. Tô na ponta do barco, cara. Tô andando de luneta aqui. Não tô vendo você, não. Ele deve estar perto da ilha. Ah, se for um naufragado aí... Então, né? Tinha, você não tá aqui não, velho. Não, é uma ponta e uma amarrada. Oh, velho, tem um naufragado ali, velho. Dá pra pegar. É, tem um. Ó, tem um naufragado aqui, ó. Bora no naufragado. Pode levantar o... Ancora? Vamos. Peraí, onde é que você tá achando? Onde é que você tá? Porque tem um barco naufragado aqui perto. Dá pra pegar umas coisinhas. É. É. Tá naufragado. Agora eu tô te vendo. Eu acho porque eu tava olhando pra frente. Eu acho que eu tava olhando pra frente. Se eu for no bico... Tô visível. Opa, tem tubarão aí. Sai de perto. Corre, corre. É. Tem tubarão. Tubarão tá da sua esquerda aí. O bicho tá bravo aí. Ele tá embravo aí. Tá naufragado. Ah. Pegou. Mata ele. Porque o tubarão é fomeado mesmo, cara. Ele vem que nem doido. Aí, morreu. Tchau. Ele não dropa nada, não, né? Não, não dropa nada. Seria bom. Essa não é? Enigma? Cadê? Nossa, o próximo ainda tá cheio de... Nossa senhora. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis baús. Meu pai de céu. Bora lá. Ó, China. Aqui na frente tem um navio naufragado. Vamos nele, depois a gente vai pro norte. É, tá aqui pertinho. Dá pra ver sem luneta. Ah, consigo ver aqui as gaivotas. As gaivotas ali, ó. Acho que não vai precisar muito, porque... A gente vai parar daqui a pouco, assim. Depois... Depois a gente vai ter que ir pra direção contrária pra poder... É uma missão, não é isso? Enquanto, vamos nesse navio. Antes que ele afunde... De uma vez. Então, acho que ele afunda também. Não, sim, mas mesmo assim, acho que ele afunda. Porque, tipo assim, barril, barril, essas coisinhas também... Barril sim, agora navio eu não sei. Eu sei que barril, se ficar muito tempo, no... Na água ele desce. Mas deveria. Megalodon, 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 megalodon. Mano, eu caí aqui na água e caí bem em cima do megalodon, velho. Caramba. Beleza. Cadê a sereia quando eu preciso dela? Nossa senhora, vai pra cima da gente. Pô, ele tá indo embarazado pra vocês, hein, cara. É? Tá empolgado. Ah, aproveita pra matar ele. E dá uma boa com decoração. Um título. É, dá título, se não me engano. Título com decoração, eu não lembro agora. Cadê ele? Bater? Eita. Resurge logo. Aí, ressurgei. Segura, piada. Cadê, cadê o megalodon? Baliza, baliza perfeita. Ah, não, megalodon, cadê você, cara? É, pequeno, agora eu tô sem o objetivo. Quer dizer, eu tô com o objetivo, mas, mesmo assim, tô... Pequeno megalodon. Bom. Fazer o quê, né? Sumiu. Os troços do Fly in Hell. Banana. Vocês tão tocando música? Porque eu vi... Vocês tão ouvindo um barulho de banjo? Não. O que é que tá ganhando, pessoal? Teve um barulho de banjo, mano. Acho que é da trilha mesmo. Ah. Até uma coisa aí? Opa, opa, opa. Banana. Tá bom já. Também não. Ah, acho que... Tá ouvindo, né? É da trilha sonora mesmo. Sei. Não. Não, acho que tá chegando perto de alguma coisa. Você tá chegando perto, Jamal. Olha, eu tô achando que não tem nada. Não sei, é estranho, mas... Eu tô achando que não tem nada, porque... Eu não achei. Vamos ver. Eu não olhei de trás da escada, não. Não, não tem como entrar debaixo dela. Nossa, essa visão aqui fica... Fica complicada, gente. Aonde? Aonde ela tava? Primeiro ou segundo andar? Qual a escada? Ah, primeiro andar. É, eu fui no segundo andar na... Na escada, no segundo andar não tinha nada. Cara, aqui no YouTube diz que tem duas pessoas assistindo. Agora, se ele tá vendo mesmo, não sei. Ah, eu não sei. Vamos ver. Nossa. Dá trilha mesmo, cara. A trilha do soft-ish é bem discreta. É um toquinho ali, um toquinho aqui. Só que quando ele toca a música, aí ele para a trilha. A trilha vira... Eu tô tirando a vela. As delas estavam tudo abertas. Eu tô fechando. Tá tudo fechado? Agora. Tá. Tá bom. Norte. 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 Ah, eu tô indo pro Norte já, China. Eu vou descer a vela pra poder ir. Sem demora. Vou arrumar as velas aqui, porque tá meio... Agora ele tá a favor do vento, parece. É, só seguir reto. O vento tá ao nosso favor. Agora vai ser rápido, meu negócio. Tá aquela ilha ali, ó. O vento tá tudo pra frente. Agora eu já tô agente. Tá indo pro Norte o vento. Ó, no máximo. Vê, o barco veio. Sigue reto. Não, vê ele vira. Ó, o Megalodon. Ah, ele tá virando? Fui. Tá virando? Tá. Oxi, né? Você meio que tá dirigindo, né, cara? Então. Caraca, tá no automático. Ficou difícil, né, cara? Assim, fico. Ah, segue em frente, então. Megalodon vai ser um F. Se ele continuar aqui, né? Não sei. Megalodon é meio medroso. Tem que encher muito o saco dele. Tem que encher muito o saco do Megalodon pra ele poder ir na gente. Não, ele tá de costas. O barco tá de costas. Marco virou. Ah, tá chegando perto da ilha ou não? Tá. Tá, beleza. Ô, Megalodon tá vindo atrás da gente, hein? Ou não? Ah, ficou. Ficou pra trás. Não. Vamos embora. Não, pena. Falou, meu amor. Não, o marco já virou. Deixa ele quieto. Deixa ele de costas ali, ó. Deixa ele de costas. Deixa ele de costas. Deixa ele de costas. Como é que ele trouxe o pé, mano? Não, é diferente. Eu... China, quando você vai entender que eu não torci o pé? É, eu quebrei, traturou, despachou, o meu tornozelo, quebrou, quebrou dois, eu não torci. Opa, morde aqui. Morde aqui. Eu queria morder aqui porque ele tá interessado. Vamos lá, Megalodon. Tô confiando em você poder ter os meus títulos. Aqui, aqui, aqui. Vai no cunhão, vai no cunhão, vai no cunhão. Aqui, ó. Acertou. Eu acho que já tá chegando ainda, né? Acertou. Opa, ele tá vindo aqui, tá vindo aqui, tá vindo aqui, tá vindo aqui. Aqui, ó, nossa direção, nossa direção. Não, morreu não. O Chile é cego. Eu ignorarei. Aí, ó. Acertou ele. Acertou ele. Vamos frear, vamos frear, vamos frear. Vamos frear! É. Nossa, perfeito, 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 perfeito. Ó, ó, ó. Ah, não, deu muito drift, muito drift. Vem cá, mordeiro. Vem cá, mordeiro. Ah, vai vazar. Ele tá vazando. Ah. Acho que ele tá vindo. Só acho que eu troquei a arma errada, beleza. 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 Pô, Megaldon, vai desistir da gente mesmo? Desistiu. Vai. Triste, cara, triste. Não. Não tá vendo então. Só botou ali o celular pra ver e deixou do lado. Eu vou arranjar uma caixa de banana, não é isso? Tinha que arranjar. Ah, não. Acabou. Expirou. Bom. Eu vou pegar aquela... Aqui em frente já. Putz, e agora onde é que a gente tá? Vou atravessar a ilha. Ah, não, não. Pode deixar. Essa ilha aqui eu tô... Tô ligado onde fica as coisas. Claro. Sobe aqui, ó. Tô ligado onde é que tá o próximo. Tô ali, Chino, tô ali. Ah, tem um barquinho aqui. Tá fofo. Ah! Tô aberto. Tá bem... Onde tá o barco. Não, menino. Não mentira, como é que a gente se tirou? foi peraí, cadê você peraí, cara o pior é que eu tô sem espada, hein só tô no tiro agora ferrou acabou mais bala vou ter que achar algum bagulho pra recarregar ou eu posso entrar um barril também se eu achar um barril não, ele tá atrás de mim ainda um persistente aqui tá atrás de mim tô nem aí, eu queria saber de mim eu tenho que cuidar dos meus problemas fazer o que, né ó, louco cadê? sai daqui, corno, mano ah não, velho os dois estão pra mim eu tô sem bala aqui não tem não tem bagulho pra recarregar aqui perto ah, o corno não sai ah, eu sabia que eu devia ter tracado a espada pelo negócio oxida, vem cá, por favor, né tem espada aí eu tô ligando eu tenho banana, eu te dou eu tenho banana vem cá peraí ok ah, cara, vai merda quero pegar os baús os caras ficam atrapalhando aqui tá bem no meio da ilha tá bem no meio da ilha ajuda aqui, China tem três esqueletos, mano eu tô sem nenhuma arma dane-se, eu tenho banana banana, eu te dou, velho difícil eu te dou, velho, caramba sim, te dou, banana rapidão ah, tô daí vamos matar aqui um dinossauro mais de dinossauros deixa eu salvar o esqueleto cara pra essa merda achei, achei mas o que tu vai me matar certeza tem quatro esqueletos aqui ou tem três? a três vem logo, China vem logo China, tem duas bananas pra te dar aqui vem logo vem logo temente um balu aqui mas eu preciso de ajuda, né? tem três esqueletos eu tô sozinho sem arma não sei como nossa, quatro esqueletos vem logo, mano tô andando uns círculos aqui cara, eu tô ficando bravo aqui cara, eu tô ficando bravo aqui é, tô no final da ilha um do lado só tem um barril um baú faltando o outro daqui o outro daqui já tá descoberto já descobri aqui só que o esqueleto deixa eu escavar mais ae, beleza ae, beleza legal, legal o outro daqui é, mas tem três enquanto eu caco o baú uh, filha da mãe vou deixar esse aqui vou pegar o outro ah, eu tô aqui me matando é, a China tá aí é, a China tá aí só alguns tem não são todos não são todos não são todos eu peguei o baú eu peguei o baú faltam dois tá de boa tá lá pro nosso canto da ilha vai ser rápido o barquinho tá bem no meio da ilha o barquinho tá bem no meio da ilha bem no set aí, Galton já viu o meme do Ricardo Milos? quem? hã? quem? 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 Ricardo Milos não, não conheço não tipo, você pesquisa mas tipo assim não pesquisa sei lá numa, numa numa tem meio smart ou perto de gente é é um meme meio é um meme meio estranho tipo assim sei lá não tem como descrever ah que tristeza ele é o toro no meme mas é é engraçado é então vão é vai até o finalinho atravessando vai na praia!? eu tô indo pra ele ai ai ó cuidado também Tá, beleza. O próximo... Ah, tá ali, tá de boa. Tá na ponta. É, tá bem ali. Tá. Vou me tirar com o canhão ali, pegar um pouquinho mais fácil. Ah, tá. Ele animou! Ah, nem recarreguei as balas, só meio burro. Beleza. Jireg. Jireg Jones. Vamos lá. Ó. Ah tá. Ó. Que cara sai. Ó. Aí, achei. Falta só mais um agora, hein. Bora lá. Vou deixar ele aqui na beirada da ilha. Se alguém quiser pegar, eu vou procurar o outro. Não tô a fim de levar ele pro navio, não. É. Sem barquinho fica chato. Pra levar. Tá aqui na beirada. Cheguei aqui na beirada, hein. Beleza. Bora pro último baú. Tá bem na ilhazinha aqui. Tá na ponta, perto do navio. Tem? Não tôm. Tem? 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 Brincadeira comigo, né? Ah não, de pólvora, velho? Porra... Eu vou ter que matar agora. Toma, tem que matar. Porra... Eu sabia que dava pra pegar serpente também. Que bom. É. Demanda é oferta. Oferta é demanda. Quando pedem, fica caro. Agora se ninguém pede, né? Pra quê? Ainda mais que você bota numa cesta de serpente uma galinha. Aí pronto. Não é. Você vai falar, não, essa aqui é diferente, essa serpente. Aqui tem patas. Nossa, coisa meio estranha aqui, né? Tem uns pés. Uma anatomia diferente. Tem uns patas. É, cacarejo. Serpente que cacarejo. Não, não, não. Pera aí, falta um só. Tô indo lá pegar. É, vem pra esse lado. Já tô lá, praticamente. Falou! Ai meu ovo. Já tô aqui no bagulho. Merda nenhuma. Não, tem tanto baú aqui, pô. Porra, cara. É, eu deixei um baú na praia aí. Esse mesmo, Galton. É, tô vendo. Tá lá em cima, pô. É, o próximo tá. Não, não gosto dessas coisas. Não, não gosto dessas coisas. Mas se eu achar, eu vou pegar na sua cara. Mas eu não gosto dessas coisas. É. Mas eu não gosto dessas coisas. Mas se eu achar, mas eu não gosto. É. Mas se eu achar. Que os esqueletos me matou. Engraçado. É. Ah não, de pólvora de novo. Tapa demônio, cara. Olha isso. É isso que eu tenho um barulho. Ah não, é uma merda. Que morro agora pros esqueletos também. Pô, dois esqueletos de pólvora só em mim. E essa defesa aí que eu dei e não defendeu. Defesa que não defende. Que que isso? É. 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 Bom, agora eu posso pegar a chama do esqueleto aí. Do fairy. Você pegou? Já pegou o baú? Ele pegou. Você tava na praia? Não, tava na praia. O último no meio. Ah, o da praia, o da praia, eu não sei. Deixa eu ir lá. Sabe que engraçado? Tipo assim, o Subtivis é totalmente traduzido. Porém, tem umas coisas que eles traduziram e depois voltaram pro inglês porque ficou muito estranho. Tipo... Normal. Por exemplo, o Ferry, o Ferry of Damage, eles tinham traduzido, né? Tipo, tinha colocado barco dos ferrados, sei lá, uma coisa assim, né? Embarcação dos ferrados. Aí voltou pro Ferry. Ferry of Damage. Um pouco. Traduziram e depois voltaram. Tem coisas que traduzir fica estranho, né? É, ficou meio porqueira. É, eu vejo isso quando traduziram Dark Souls ali. Não era o remaster, nossa. Uma porcaria umas áreas lá. Que era do... Vila da Molestia. Ficou. Molestia? É, Molestia. Eu falei, nossa, leva muito pra cabeça. É, tipo assim, traduzir uma frase é uma coisa, né? Agora traduzir nome de cidade, nome de local, é outra coisa, né, cara? Dois Fs. Dois Fs. É, totalmente diferente. Fala isso. Como é que tá o barquinho agora? Baca Y quando acorda? Baca Y. Baca Y. É, tá. Não. Opa, é. Tudo bem. Eu lembro se tu... Eu lembro se tu puxou aqui o... Barquinho, mas não sabia que tinha levado ali lá. O barco. A próxima ele tá bem perto É, sudoeste Ali é onde? Aqui, o baú Bora pro sudoeste Por que você pegou mais um barco? Ah, tem um barquinho aqui, sabe disso, né? É, o que eu tô fazendo? Tô atirando Tinha três baú aí Agora tá tudo aqui dentro Pronto, não tem mais nada Ó, a gente tem cinco baú Faltam quinze pra poder chegar no vinte Tá certo, tá lá Tem cinco aqui Faltam quinze Não, cara Sozinho, tá doido? Que risco, mano Você mesmo fala, eu e o dinheiro só dá pra comprar roupa Então, o que tem pra gente perder? O que conta O que conta é a experiência, né? O que conta é a experiência Ganhar experiência, ganhar XP Ganhar com decoração, títulos Não, o que conta é ganhar título Título, com decoração E experiência É, o que conta é competir Pronto Tem que ter umas Com decoração aqui Onde que eu vejo meus títulos Ah, título de quebrador Vai pra ilha? Beleza Descobri o Riot Títulos, títulos, títulos Eu preciso de títulos Ah tá, Descobri o Riot Pô, eu tenho uma conquista pra derrotar a Kraken Peraí Quem? Quem? Que bom Que bom Sudoeste Não, Sudoeste Não, é claro que você vai vender Claro que você vai vender Depois que a gente fazer 20 Você vende Não tô segurando ninguém Não, Sudoeste Vai pro Sudoeste Discovery Ride Se a gente perder, não tem problema Danado Um dia ele ganha em frente Eu quero tudo de volta Se perder Vim embora Sudoeste Sudoeste Eu sei, Sudoeste Tá falando, Sudoeste Essa caveira aqui de recompensa Dominada pra quê? A caveira de recompensa Ah tá, cada caveira tem um nome assim Parece o time de valor Tá, mas essa no caso Essa é bem bosta Ah tá, mas ela é pra vender, é isso? É, pra vender Pra vender pra ordem das almas Ah tá É que no caso a gente achou aleatório Mas se você pedir missão pra ela Aí ela te dá uma lista de pessoas Não, de pessoas não, né De caveiras pra matar Ah tá É, agora tá frio, né De manhã tava frio também Aí a tarde esquentou Tá aí Tá 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 Tior que eu tô falando que o calor vai aumentar de novo Vai chegar de novo amanhã, velho Parece Ficar quente amanhã vai ficar puto Nunca fica frio aqui no Brasil E quando fica Volta calor rápido Não Vai ficar um bom tempo com frio Tá nevo agora É, não tá Tá ventando não Tá ventando não É, também tá vento parado Não vai pra chegar nada Não, por enquanto não tem grado na frente Vai passar aí Ah tá Tá quase chegando Tem nevoeira até aqui dentro do bar Beleza Deixa eu ver se consigo enxergar alguma coisa aqui na ponta A sua esquerda Nem com a luta A nevoeira é só lá em cima É só lá em cima que eu não sei ver Tá no caralho Literalmente Vou entrar lá pro caralho Nossa senhora Não vê nada Ah, legal Legal, legal Não vê nada, olha É A nevoeira está muito pra cima Isso que é uma nevoe Branquinho, branquinho Pois é É Caralho Forte Porra Tô chegando Parece que tô enxergando menos aqui em cima Tá chegando É Fica aí na ponta Fica na Ah, tá Ah, tem que se ainda ver um pouquinho Tá na próxima Tá bom Tá bom Aí tá bom Se manter aí, tá bom Sul, né? Mantenho pro sul? É Só manter assim É O nevoeira tá passando A nevoeira Voltando a ver o mar Chegamos Chegamos Peraí, não A ele ainda tá um pouco longe Pode continuar ainda Deixa eu descer Deixa eu descer Tá ventando Vem pra sudoeste Vem pra sudoeste É, já virou Já passou Vira um pouco pra sudoeste É, vai pro oeste Sei lá É, sudoeste Pode ser É Só vai Depois a gente vê Ô, Shink O que você tá fazendo aqui? Você não tava dirigindo? Só que você não perguntou É, eu tô falando aqui Mas Então Isso, isso, isso Vai Aí Vai bater Vai bater Vai bater Acho que vai bater Não tô chegando Nada Pelo mapa Parece que tá perto Mano Aí, aí Putz Ai, eu cai É, boa sorte Peraí o bagulho aí Fica trofado Tudo na view Olha É, sortou. Tô ouvindo um bagulho aqui pra inclinar. Pronto, agora eu tô esperando a sereia. Ah, vocês pararam perto, tá de boa. Tô indo aí ajudando. Senão eu não posso atirar a água do navio, porque... Oh, freia ele, freia ele! Tá freio hoje, né? Ah, a empresa tá andando ainda? Ah, eu fui inclinado, né? Tá empinado no navio. Beleza. Mano, tô nem enxergando a ilha direito com essa neve. Tá andando? Não, não, agora parou, agora parou. É que ele tava saindo da... Ué, não, pera. Que que isso? Tá andando mesmo. Tá freado essa merda, não? Ué. Mano, tá indo pra ilha, cara. Eu vou me matar na ilha, eu vou me matar na ilha, cara. Não, pera, não. Ele tá indo e voltando. Não, ele tá indo e voltando. Ah, eu vou por aqui. Ah, eu vou por aqui. Eu acho que tem mais furo. Mais furo aí. Peraí. Ahn... O que achou da palestra de hoje? Ué, tu perguntou. O que achou da reforma? O que achou da palestra? Cara, eu vi... Acho que 10, 20 minutos. Aí eu vazei. Pô, a gente perdeu quase todas as aulas por causa disso, mano. Foi... Meio sacanagem, assim. Ainda bem que uma coreira deu aula, velho. Porque perder a aula dele ia ser... Complicado. Mas a gente vai perder a aula dele. Na pedra do sol... No pequeno... Atoll... O que é atoll? Oeste. Atoll? Oeste foi algo ocultado... Leme... Parece... Ata... Oeste. Nessa direção aqui. Ata a Descobrir o Ride mesmo? Ata a Descobrir o Ride? É... Descobrir o Ride. Aquela parece que é dividida em várias, né? É esse mesmo, né? Achou já, então... Cadê? Onde, onde, onde? Eu tô do lado? Ah, tá. Ah, que merda. Aqui? Beleza. O atal. Ah, lembrei dessa ilha. Beleza. O baú está perto do Salvador... Do... Do Salvador, olha isso. Do Salvador é da sereia. Sereia... No alto da ilha. Mas não é isso. Tá. Tá, alto da ilha... No alto da ilha. O que seria esse alto da ilha? Eu atirei. Não sei se serviu. Acho que eu matei. É. Acho que eu matei alguém. É, o alto da ilha. Então, mas... Uma ilha que é dividida em várias, né? É meio foda. É. É. Salvador... Salvador da sereia. É. Salvador da sereia. O que seria essa? O que seria essa? Salvador da sereia. Olha isso. É, outra... Outra pra jogar no saco. É. 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 O Alberto deu risada aqui e falou que é bem isso mesmo. Acho que ele falou da reforma, né? Ou não? Não sei o que ele falou. Ah, não vou forçar isso aqui. O cara tem costume de ver em uma plataforma ele. Complicado. Não taca na cabeça de ninguém. Ai ai. Deu duas horas agora de live. Tá, vamo lá. Aquele dia deu 6 horas e 25 minutos. Hoje não chega nisso não. Tá, só tá do outro lado. Bom, não vou nem exigir tanta conquista dos self-tieves hoje porque eu ganho algumas no Harry Plane. O alto da ilha não é aqui onde tá cheio de fogo aqui? Xox, entrou na caverna? É. Ah, tá. Tem outra parte da ilha, né? É, então. Deve ser. Como é que sabe se achou, cara? Que que é essa salvadora da sereia? Cê entendeu? Ah, aqui ó. Beleza. Não, aqui deve ser. Ah, então. Segue em frente. Vamos lá o Marinho. Vamos lá o Marinho. Não. Ah, banho de pobra não, velho. Tá aí fora. Meu Deus. Sai de mim, cara. Tá de péssimo, meu de pobra. O que é isso aqui? Ah. Tô tentando acertar, mas eu tô com o Batamart. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ah, tá lá em cima. Tá. Não tá vendo. Ele não vai vir aqui pro prazo, daqui por baixo, não vai vir. Ele não vai vir aqui e jogar lá de cima. Não, não. Jogar não. Tem dois, tem dois. Pera aí. Sereia. Tô vendo peixe. Tô vendo leão marinho. Não. É, cavalo marinho. Mas eu não to vendo a sereia não Ae legal, cadê? No alto da ilha Sereia no alto da ilha Vejamos Eu estou na ilha Estou no alto da ilha Logo Vou achar a sereia Achei, achei, achei Achei a sereia Achei a sereia Achei a sereia Agora oito passos ao nordeste O norte nordeste, é isso? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Botei aqui Ae garoto Achei um balão Achei um balão Tem que matar os esqueletos agora Esse aqui Ou não, porque acabou as balas Beleza Então vou matar os esqueletos Pegar o balão Não Tamo quase no quinze Tamo quase no quinze Tem sete Tem sete Melhorou Pera aí, mais do que eu estou aqui na minha mão Então Dá dezessete É, dá dezessete Contando o que eu tenho na minha mão Na minha mão Cara, não China, a gente não está no último capítulo A gente não está no último capítulo A gente não está no último capítulo Não, velho Vai, vamos dar conta dos vinte Tá no último Então, mas... Esse já vai ser o último Mas depois a gente faz a mesma missão, velho Depois não vai ter como Acabou Mas não precisa ser na mesma missão, China É qualquer baú, não tem requisição Não, qualquer baú, cara É, acho que era vinte baús A conquista era só falar vintão E é isso aí Qualquer baú... Baú vagabundo que a gente pegar Ô, com licença senhora Vocês poderiam me dizer a direção do navio? Porque eu não enxergo nada Bom, você estava ali que estava na ilha Com as tochas pela entrada Pera, SW ou W? Tá, então eu vou nadar É, vai pra... Sudo oeste aí E faz tudo certo Vamo lá Tá, tudo o que falar vai estar no contexto da minha fala Eu não lembro da... Você não lembra da entrada, não? Ué, não entendi, Wellington Tudo o que falar... Outro barquinho Outro barquinho Tá, beleza Acho que achei o caminho Mas será que é de baú? Ah, mas é só uma, né? É bom se ele te pegar um que tem pelo menos dois Pelo menos dois Sei lá, né? Porra, onde é que tem uma caixa de banana? Pô, perdi a direção de novo Sério? Oeste Ah, SW Pera aí Ah, então... Ah, eu vou ter que nadar aqui Ah, achei, achei, achei A nevoa tava cobrindo A nevoa tava cobrindo Eu vi pela entrada da caverna aí Até que é bonita essa nevoa É Que não for baú? É O que... Tá bom É, porque não for baú Sem problemas Ah, vocês pegaram mais uma caveira? Uma mais valiosa Não, vocês pegaram outra Sem ser a... Qual que ela aí, então? Vai, onde tá... Onde tá levando ela? Ah, tá É Tá, então Um Dois Três Quatro Por quê? Três Quatro Cinco Sete Oito Dezessete 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 Certinho 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 Beleza é só ir para o norte e nordeste é, se a gente for para o norte depois um pouquinho para o nordeste, a gente chega na ilha aí, sol bonito onde? não, não é um barril, né? é um baú mesmo barril, né? barril, barril baú é baú ah, dá para vender também se quiser ah, está andando ah, está, Sharkbait Cove ah, está bem perto mesmo é melhor a gente ir para lá porque o navio está andando o pirata não vou falar que está indo atrás da gente olha ah, está de boa os... ele está no barco, está na ilha ele está andando não, ele está andando está andando então vai dá sim, China nada, cara olha, China, se você não tivesse vendido aqueles três baús que a gente pegou, velho não, mas a próxima vez faz o que? junta aí depois faz uma vez só ganancioso não, pode até fazer na próxima vez não tem problema pode ser ganancioso mas na próxima tem que lembrar que não pode vender é, né, China achei que não vendeu os bagulhos então vai eu espero que essa live aqui não dê problema quando for transmitida para vídeo é, depois eu fui assistir lá estava sem áudio de ninguém eu não tinha colocado áudio de ninguém aí parecia que estava falando sozinho eu não quero a loja então é que eu, é que eu não esqueço mesmo mas tipo assim o problema que eu digo é quando o YouTube, sei lá pega o vídeo e alguns minutos tipo, ele corta aí tipo a cada 5 segundos trava o vídeo e pula algumas partes não sei porquê aí eu tive que aí eu vi esse vídeo do soft tips que era 6 horas e 25 minutos eu tive que sabe e tinha 30 views 7 likes eu tive que deletar ele e baixar pelo mixer pra upar de novo ó aí é uma hora pra baixar o bagulho porque é 6 horas tá, o mixer demora é 6 horas de vídeo baixando então é um pouco pesado aí passar pro YouTube também demorou pra caramba eu acho que a gente vai acabar se encontrando com o barco eu também tô achando tá bem ah, se bem que se você for pela esquerda tá virando ô China tá tentando ir por onde cara acho melhor você já virar agora ele tá indo reto tá indo em linha reta ah, você vai nessa poste aqui? é dizia que você ia no outro é, vai nesse aqui mesmo segue pro leste o cara tá vindo ele tá longe mas não tá longe? acho que tá um pouco longe não tem não não tem não é melhor vai mais pra vai mais pra vai mais pro sul aí como seria bom achar uns 10 baús jogados aqui na água eu acho que tá é pode virar oeste tudo pode virar oeste oeste dá o vinho leste vira pra leste aí que vai manter a leste aí já era droga de de Havaiana de pau Havaiana de pau deixa eu dar uma Havaiana de pau terceira pessoa é um cosplayer tá fazendo cosplayer na rua bora ai vai bater coitado 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 isso aí não mano porque tá desviando do louco não 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 é pro leste é pro leste é pro leste vai pro leste é leste que merda é essa capitão? nossa virou tudo nossa virou tudo tá com a torna ai é com a torna tá enfim botando é só que tem que tá ativo dá bastante coisa só que tem que tá ativo com a caveira tipo aquela nuvem ali esse não mas a as que tem a caveira ai ai tá ativo deixa eu tentar na ponta do navio né não tem graça não tem graça agora vai vai a sudeste ai vem na beiradinha ai beleza admirar o mar enquanto não chegamos só virar pra sudeste vamos pra응 é é o atriz na hora do self-x é bem discreto ai é é cala mesmo é legal Ah, tá aqui. Já pode abaixar, subir na vela, porque estamos chegando perto dessa merda. Ah, depois das merda que você deve ir fazendo aqui no cupulco. Aí. Já que você quer vender, vamos vender, né? É, o drift ficou super correto. Vamos embora. Dezessete mil pra conta. Não, não, sete mil não, né? Vai ser... esses aqui vai ser... quanto mesmo? Sete mil? Oito mil? Oito mil, né? Oito mil no mínimo. Mais um caveirinho, vai dar um nove mil. Eu acho. É. 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 É isso. Eu vou roubar um baú aqui. Ah, que bom que ele tá bem... É. 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 Um caveira na mulherzinha lá dentro. É. É. Cadê o nível... cadê o nível? Ae, nível 29 Ae, deu Ae Quase ir pro 30, eles eram 50 de uma vez Algum dia chegam os 50, algum dia Quem sabe Ae 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 E Ou Ae Foi Ae Nada mais sociável do que tripulações bêbadas juntas Cinco vezes será bonito também Cinco vezes Pera aí caralho... Putz, agora... Eu gosto desse bagulho aqui, mas... Ah, tá barato, vou comprar. Tá barato, vou comprar. Beleza, bora voltar para a missão. Boa! 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 Só acho que não. Vamos. Beleza. Simbora... Simbora, simbora. Vendeu o quê? Vamos ver! Promoções... Títulos! Venda, tenta ir até fácil de tesourar... Não, não, não... Meus títulos, cara... Ah, desbloqueou quando eu... Não, pera... Conclua a jornada de mercenário das pi... Não, não... Hum, beleza... Aí, China, tá ligado que a gente não vai ganhar moeda azul nessa missão, né? Tá ligado que a gente não vai ganhar moeda azul nessa missão... Só o Gouter... Porque... É, exatamente... Pelo menos é o que eu tô vendo aqui... Tô... Porque as moedas azul, sabe... São pra cada... Cada com decoração... A gente já fez a... A missão de... Terminar essa missão aqui... Aí as outras é só pra... Fazer as outras... Dá uma boa grana também... Simbora... Então... Já marcou aí no mapa? É... Ou menos... Isso mesmo... É... 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 Tô chegando. Então sai mano, tomara que não. Provavelmente não. Tchau, tchau. É, tá bem de longe. Não, sai mano, ele tá apagado, né? Totalmente. Não, não dá pra ver não. Bom, é essa ilha aí. Não, não é essa não. Não, é só depois dessa. Pode ir pro Nord-Oeste sem medo. Nem dó nem piedade aí. Não, agora eu não... o Wellington não saiu agora. Mano aqui. É, só tem uma pessoa vendo aqui, no caso sou eu. Soltar o quê? Soltar o quê, Shimmer? Tá na Aurora? Tá na Aurora. Cara, o que é essa Isabela Custer? Custer. Ó. Mano. Tá bonito. No mínimo é uma pessoa aleatória que chegou no Mixer querendo ver live. É. É. É difícil. Cuidado com as pedras aí. Cuidado com as pedras aí. Não sei quem é, então. Cuidado com as pedras ali, pô. Pô, vai um pouco mais pro Norte. Ele tá virando muito, tá virando muito, tá virando muito, tá virando muito. Não, tá bom. Virou. Vamos ver ela. Entra ela no caminho aí. Vai. Pode ir. Vai. Eu tô mais. Pode virar pro Norte agora. Pode virar pro Norte agora. Que... Thunder Falleck. É. Deixa eu ver. Tá. Isso aí. É. Pode virar pro Norte agora. Vai pro Norte agora. Só pra... É. Só pra... É. Só pra... Só pra... É. É. Só pra... É. Aí, perfeito. Pode deixar aí. Assim mesmo. Tá aí. Tá bom. A ilha tá ali na frente. Se quiser pode até virar um pouco mais pro Oeste que... Ainda tá... Ainda tá na reta. Não. É. A ilha tá ali na frente. A ilha já tá ali. Na reta. É. Você que sabe. É. Que vergonha se for parar. Da onde você quiser parar. Apesar de que... É. Se conseguir parar no meio da ilha é melhor ainda. É. Pra localizar é bom. Ali dá pro caralho. Dá uma olhada. Aí. Aí tá bom. Aí tá chegando aí. Tá bom aí. Aí tá chegando aí. Tá perto. É. Aí... Enquanto estou vendo a aurora boreal. Eu acho. É. Pode virar pra noroeste. Bonito. Bonito. Nordeste quer dizer. Vamos ver. É. Já dá pode virar pra nordeste aqui. Aquela estrela forte. Brilhando forte. Aí. Só uma testa. Aí. é aqui mesmo tá bom depois quiser pode ir para o forte que lá no forte tem bastante coisa se quiser só que lá é balinha balinha só bala é inimigo inimigo tem que fazer o barco 2 é um pássaro tá aí tem uma a gente não tenho essa não tô lado o merda e vai ficar no tem aqui ó tê Você está cantando música do Prato do Caribe? Eu errava essa porra de Prato do Caribe. Eu dei uma vez, China. Que eu revi os times do Prato do Caribe só por causa de uma mina que gostava. Nossa, nunca me arrependi tanto. Eu nem sei... Não, não com ela. Mas eu vi pra gente só pra poder conversar com ela. Eu nem sabia o que era gado naquela época. Eu nem sabia o que era gado. Hoje me reveram muito. Peguei raiva dessa merda, mano. Não consigo ver mais. Fui ver o novo Prato do Caribe, estragaram o negócio. Ficou com a armada dublagem meio zoada também. Meio desanimou. É, o último foi meio triste. Uhum. Ah, não. Esqueleto não, velho. Eu não. William é? Não, mas... Todo mundo tem um pouco de gado dentro de si, entendeu? A questão é... O quão gado você é. Entendeu? Essa é a questão. Muito gado, pouco gado. O quão William você é. Ah, fala sério. Vamos ver uns reis do gado aqui. Pior que tem um vídeo no YouTube que é 10 horas de... De reis do gado. Mano, é 10 horas, mano. Eu precisei. É. Imagina. Muito bom, cara. Será que ia fazer um negócio desse? Oi, oi. Tá ficando cantando a letra ou não? Não, só o toquezinho mesmo. É, fica só isso. 10 horas, mano. Só disso, só disso. Porra. É. Fica que vicia, mano. Não sei por que, mas... É legal ver isso. É engraçado também. Não sei por que você tem um amigo muito gado na classe. Aí vem engraçado pra cara. Ah, não, velho. Tô vendo. Não é possível, mano. Tem que tá no lugar certo. Ô, mano. Eu tô no lugar certo, eu não tô? Não tô? Não tô? Ou tô? Tá chovendo? Tá chovendo? Ah, não. Não creio. Tem uma pedrinha ali, velho. Dá pra nem ficar perto disso. Tá bem aqui na pedrinha. Ou não. Ou não. Ó, tem uma pedra. Atrás da pedra tá um bagulho. Só que um pouquinho pra cá. Não, velho. Como assim? Não é possível. Não, velho. Tô acabando em todo lugar possível aqui. Ai, garela. Não, velho. Não, velho. Não, velho. Não, velho. Não, velho. Caramba, isso tá difícil de achar. É, eu não tô achando... Eu tô insistindo num negócio que eu... Não sei onde tá, velho. Difícil, sei lá. Eu tô insistindo... Não, peraí. Vou eu pro próximo. Não vou perder tempo com esse aqui, não. Deve tá aqui, com certeza. Esse aqui tá aqui. Se eu não achar esse, eu vou ficar bolado, velho. Tem que tá aqui. É, tem um meio aqui no meio. Ah, não. Não tá aqui, velho. Como assim, cara? Tá certinho aqui na pedra? Ó, tem uma pedrona. Tem uma pedrinha. Tem um mato. Não, não tá certinho, não. É, por aí. Achou? Ó. Tá de brincadeira comigo, né, cara? O bagulho tá aqui, eu tô falando. Ó. Legal. Acabou uma bala. Pegou o baú do meio lá? Ou não? Ou não? Ou não? Não? Não, não. Não. É, tá. É, não. Não. Muito. Não. É, não. Não. né, velho? Tipo, muito tempo, cara. Meu pai conheceu ela. Meu primo também. É sério, mano. Ela foi diretora da escola também. Ela é totalmente arcaica, mano. Ela é muito, muito antiga. De que ela morreu, vai ter um mural dela. É, ela morreu. Quem sabe. Vai saber, velho. Não, a gente não tem aula com ela. Então eu não, né? Sem problema. Ah, sei lá, né? Vai saber. Pô, eu tô desdorteado. Esse mapa aqui tá lodibriando. Nossa, eu não sei mais onde é que eu tô. Eu tô aqui nas beiradas, mas eu não sei onde é que eu tô, velho. Não sei se eu tô na beirada da esquerda, da direita, se eu tô atrás, ou se eu tô na frente. Ué, só eu ver o mapa, velho. Como é que tá lá? A bolsa, pô? Tô vendo. Lá no mapa, poxa, velho. Nem sei como é que foi. Nem sei nem como é que eu não peguei PP em infografia, mas beleza. Ele não quis te dar? Não quis te dar. Aham. Ah, ele é meio relaxado mesmo. Pra ele se mudar uma vírgula, acabou. Não é mais a mesma coisa. Mas até aí tudo bem. Mas até aí tudo bem. Ah, finalmente, velho. Mas agora eu sei onde eu tô. Vim passar a mão aí, mas tudo bem. Até aí tava tudo bem. Ah, é, sei. Ó, eu deixei a bola lá no cantinho. Ah, já tá bem aqui o barco. Tá, tá de boa. Pronto. Ih. Oh. Beleza, faltam poucos agora que estão concentrados nos cantos... Não, no meio da ilha. Só tem um no canto agora. Uhum, uhum, uhum. Esqueleto, Gauter. É de pólvora, é de pólvora. Vaza aí, vaza aí. Fora. Ah, sai fora, esqueleto. Vem cá de mim não, cara. Foi, complicou. Dois esqueletos de pólvora. Uhum, morri. Corri para a água. Nossa, eu quase morri aqui. O pior é que o baú tava bonitinho. Já tinha tirado o baú. Tô ligado, vi se tirando. Triste. Falou. Quantas horas você disse que demorou mesmo? Ah, então não foi. É, é. Uhum. É, foi um pouco mais do que o Google falou que ia dar, né? Mas, normal. Por que você não seguiu a rodovia? Ah, mas, pegou. Entendi. Eu não tô sabendo identificar as coisas. Tem uma pedra ali. É, aqui no bagulho da pedra. Entra o bagulho. Não, cara. Como assim? É, bagulho é droga. Aqui no meio da ilha, tem munição aqui. Sai fora? Atirar? Quem disse que eu tenho munição? Não tenho munição, cara. Você veio numa pessoa errada. Lamento. Eu não tô achando bo... Ah, mas eu vou lá em cima. Não mato? Ah, não. Não mato não, cara. Deixa ele explodir, deixa ele explodir. Só fica longe. Não, não. Aqui, ó. Vou ficar perto dele. Agora fode, agora fode. Barrabundo, eu falo no último segundo. Ó. No meio da ilha? Não, não foi. Perdi a vida, mas beleza. Mas eu tenho tudo bem. Vamos lá. Ó, achei, no mapa disse que tem uma pedrinha, velho. Perto. Uma pedrinha, velho. Muito relativo isso. Um lugar cheio de pedra. Ah, dano esse daqui da beirada. Depois você pega aí, Tony. Eu tô... Ai, droga. Eu vou pegar esse daqui. E agora? Ah, não tá aqui, não? É. Ó, vim daqui. Aí, sobe. Tô procurando outro agora, filho. É, não cava. Tá? Ó. Legal, legal. É, foi a mesma coisa que eu falei. Mano, nem do meio tô achando. Hoje tá complicado. Pedra. É, tá aí, China. Tá mesmo. Vou botar na direção de um. Perdi a direção. Cadê? Eu deixei lá no barquinho. Não sei o que você tá falando não, cara. Tô vendo o Dragon Ball aqui. Lá no fundo, né? Eita, eu tô vendo aqui, tem um cara morto aqui comigo. Tá mesmo. Vixi. Ah, verde ali. Mas aqui não voa o nosso barco. Nisso. Eita. Cadê a treta? Cadê, cadê? Não, mas... Não, mas tá do outro lado. A gente tá escondido pela ilha. Não tá de boa. É, mas o navio afundou. O navio afundou ali. É dois players ou era um pirata? Ah, não sei. Ele afundou. Beleza. O impacto é que não foi a gente. E aí, Deus. Ah. Ô, China, você vai na reposição amanhã? Grama. Nem o quê? Achei. Achei, também eu não tô afim de ir na reposição não, velho. Mano. Cara. A gente vai na reposição. Ela não passa... Sei lá, os caras não passam nada na reposição praticamente. Pode perder tempo. Ah, mano. Não sei. Não tô com vontade não. Não, sério. Se brincadeira, velho. Já foi tantas vezes lá no sábado. Pra fazer nada. Professor, sei lá. Passar algo inútil. Ou não passar nada, velho. Não, se ele quer da... Se ele quer da reposição... Primeira coisa. Não chame outro professor. De você a reposição, né? Porque você faltou. Segundo, de aula, velho. Pô. Ela falta e a gente vai ter que... Depois... Agora tem a da beirada aqui. É a maldita beirada. Não tô enxergando isso aqui. Beleza. Eu tô perdendo a racionalidade, peito. Acabou que é qualquer lugar que eu vejo. Pô. Pô. Nossa. Nossa. Acho que eu entendi porque eu não tô achando. Eu acho que é porque eu tô no lugar errado. É, você tá no lugar errado. Aqui não. Não, vamos ver. Tem que ser uma pra cá, eu acho. Aqui, ó. Mano, eu acho que é nessa beirada aqui, mas... Aonde? Sei lá. É. Ah, um canto de areia ali. Não sei, tem barro de areia. Por aqui, ó. Parra. Tem um arbusto, mano. Tem um arbusto perto. Ah. Arbusto. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse aí? Isso aí não. Ah, tá. Ah. Olha a luz mexendo. Mentira. É o planeta que tá... É o planeta que tá rodando. Mentira. É verdade, é verdade. Aqui é o planeta que tá rodando. Aqui é o monte de areia. Tá? Aqui, ó. Ah, era pra tá por aqui. Eita. Eita. Segue reto, segue reto, até encontrar um arbusto, o arbusto não tá aqui? Ué, o caramba, o ultimo tá encalhado. Mano, tem que tá por aí, velho. Hum, tem outro lugar. Nossa, mas o bagulho não tem nada a ver com o desenho, mano. Cadê o arbusto que tava no desenho? Cadê o arbusto? Sim, mas tipo, e o arbusto que tinha no mapa, velho? Um arbusto no mapa, eu tava procurando o arbusto até hoje, até agora. Tinha um arbusto bem perto. Qualquer coisa que eu vejo. Nem liga se faz sentido. Onde? Ah, tá. É que a gente tá do outro lado da ilha, né? Ainda bem. Ah, tá. É meio do esqueleto e player. Tomara que o esqueleto afunde. Não, não. Tomara que o player afunde e a gente pegue tudo que tem no esqueleto. Não, não. Seria bom. Passa por dentro. O bem, a gente podia encontrar um crack, hein? Sempre que eu encontro o crack eu tô numa má hora pra matar o crack. O fogo vai ser uma bola. O fogo vai ser uma bola. Ou melhor ainda. Tem algum forte aqui perto? Ativo. Tô nem uma caveira no céu. Sim. Vende aí. Eu vou fazer uma brincadeira aqui. Vou fazer um teste físico. Que música é essa? Essa minha outra trovejando ali pro outro lado. O bem que a gente podia voltar naquelas ilhas lá de vulcão, né? Pra gente pegar um pouco de dinheiro. Azul. Tá bem que lá é muito arriscado, mas... Dá uma graninha em azul só de pisar no chão do negócio. Tá molho. Se eu encontrar lá, eu tenho preciais para comprar. Skins e coisa. Tá qual que é o... Tá, plano de outpost tá sudeste. É o mais próximo. O vento está no favor, está de boa Pronto, a hora está tudo no máximo Sempre está na ponta do navio Eu até sentaria no caralho, mas lá é muito alto Entendeu? Não Eu estaria lá Aqui é melhor Aqui na ponta é melhor Ainda tem uma visão mais ampla Olha o mar Pensava que eu fui para a praia e não pude entrar no mar Pensando Não pude entrar O calor da... Nossa, o calor era desgraça, coçando Entrando na areia no negócio Que barca aquele ali Barco? A direita Puta merda, finge que não viu Nossa, ele bateu Nossa, ele está vindo para cá Ele está vindo para cá Ele está vindo para cá Ah velho, eu não gorfei Puta E agora? Está preocupado se gorfou É, mas eu não gorfei no bairro Está chegando todo lá Não vê não Mas está afundando Ah, eu duvido um pouco que ele veio Aqui veio errado Mas se ele contornar a gente aí Que sabe que é Exato Por isso vai vir atrás da gente Sei que eles não sabem Mas é um galhão também Ele é de igual para igual Bergantinho, bergantinho Bergantinho Valei galhão Caramba, eu caí do navio Vou tentar invadir o deles Eu caí do bagulho Ah, eles estão indo embora Pô, caí à toa Cadê a sereia? Eu preciso dela Cadê a galinha? Cadê você sereia? Ae, valeu Vamos dizer que a sereia é a melhor que tem O que é estranho é que às vezes é uma sereia Às vezes é um homem sereia A gente fica bolado A gente fica bolado mesmo Se tiver uma sereia chega um homem sereio Ae, se tiver uma sereia chega um homem sereio Ae, se tiver uma sereia Dá aquela... Fazer o que né? É... Diga não a pirataria Diga não a pirataria A gente fica bolado Tô... Tô numa... Tô numa... Uma sereia Chega um... Chega um... Que? Tô de brincadeira Nossa Nossa, que fodeu Ah, então tá de boa Esse aqui tinha ficado preso lá Tá de boa Tipo, a mãe dele não ter conseguido buscar Tá... Se tu tava fazendo trabalho Tava de boa Nossa, mano Ele lembra... Eu acho que o Bonatinho sente falta de quando a gente fazia robô Porque sempre que a gente fazia robô, sabe? Das... Desde que a loca acabou Até as... Sete, oito horas que a gente fazia Sempre, mano O Bonatinho pegava um lanche e uma coca cola Sempre, mano Eu não sei como ele não morreu até hoje Ah, beleza Ah, mas que... Eu caí de novo do navio, mas beleza Não sei como que eu caio tanto na... Ah, aquela ilha ali? Ah, aquela ilha Acho que eu ia bater na ilha, se sim Eu vou com a ilha da hora Você... Você joga mais pra esquerda aí Vamos ver... Vamos ver se... Vamos ver se vem sereia agora, por favor Aí... Tá bom, tá bom Tá bom Tá bom Ah, agora... Agora tem voz de sereia Ah, agora é sereia Pode virar tudo aí que... Aí vai É uma sereia meio estragada, mas também é uma sereia Tá bom É... É... Tira de trás que é mais forte Quer dizer... Não precisa de tirar totalmente, né Depender de onde você quiser parar Depende Ué, vai parar mais pra direita... Ah, é... Para mais pra lá, porque aqui é muita rocha Aí lá é melhor Ah, lá tem um... Vai fazer a volta e ele para Lá tem um cais Aliás, tem um cais Ó, ó Vai um pouquinho mais para a esquerda É, você mantém mesmo Dá certo Vai virar um pouquinho Para a direita Vira para a direita Vira, vira, vira Vai Passamos Mamonas do sacerdote Mamonas do sacerdote Pô Passou reto Beleza Vamos para hoje Ah, aqui ó Pulou na ponta do navio Acabou Mas é fácil Lá vai 800 É, o cara não está dando muito valor no nosso serviço não É, está meio difícil ser banqueiro alto mar, velho Se arrisca a vida para ganhar 600, 800, 700, tá complicado Uma vela Uma vela Não sei não, velho Está querendo comprar Não sei Se eu for para o Quando a gente for para a ilha do vulcão Quem sabe eu pego Porque lá tem skin melhor Mas o skin é da hora Acabou Acabou? Não, tem mais dois Mais três, na verdade Vamos lá Hoje eu passo nível 30, velho Só mais um wowzinho, mas Passo nível 30 Não tem alguém que quer ir Ah tá Porque tem alguma no céu Tem alguma no céu agora? Ai, é nível 30 Tem que ter para poder ir Sempre que eu vou quando não tem é porque está desativado Aê, bucaneiro de ouro agora Aê Nível 30 Posso te interessar em algo lindo? Vá, filho, pegue para todos. Bem-vindos! 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 Ae, garoto! Conquista! Que delícia, mano! Auto-intitulado, tenha 10 títulos piratas. Ah, que delícia. Sei que sabe, China. Conquista rara ainda, veio barulhinho de joinha, velho. Muito bom, muito bom. Que barulho gratificante. Que barulho gratificante. Que barulho gratificante. Ah, sim! Como você está? Ah, tem uma bacamarte daora aqui pra comprar, velho. Até que é bonitinho. Deve comprar, velho. Já ganho conquista também, 5G. Mas tá valendo Ah, que delícia, cara Olha os barulhos, hein Barulhinho bom pra caramba Dá pra ouvir Nossa O barulhinho da joia é tão bom Que quando eu ouço o barulho da conquista normal Eu até ignoro Eu nem escuto direito Só esse de joia pra mim agora Muito bom esse som Até animação é melhor Aí, trocar de skin agora Da hora Show de bola É foda, é foda Agora eu vou ver se eu compro umas velas pra gente Sobou 87 mil Vamos ver se dá, né Algo da hora Vela, carcaça, sei lá Se eu achar algo da hora Tirar a mão do boço Tirar o escorpião Vamos ver Mas tá um absurdo esse preço aqui também Só na faca aqui, ó Nossa É um pirata judeu Ó, tem uns canhão aqui, ó 320 de dinheiro Tá bom, tá bom 320 moedas Tá bom Nossa 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 Não, tá monstruoso o bagulho que eu vou comprar aqui, ó Que vê o que eu tô comprando, sai fora Essa é o que eu tô comprando Pronto, acabou Eu tô comprando essa merda aqui, sai ver Eu tô comprando essa merda aqui, sai ver Olha só a beirana aí, pabra Cadê? Olha que modifica as coisas do avião mesmo, até esqueci, velho Nossa Deu um branco do caralho aqui Caralho, mano Eu não lembro de onde é que troca as coisas do navio Onde é que ia? Cara Ô, ô chinês Cê é cego? Eu não tô mais aí Não sei se cê sabe Não tô aí, velho Chinas Cadê o Nelson pra alterar o navio? Então, mas tem vários baús Tem vários navios Não, vários Enfim Não é navio não Se tiver Ó, tem ornamental Que é pro personagem Do que é pro personagem? Pera aí Que? Onde, cara? Tá brisando Tá na brisa Legal Como fez o bagulho Não sei onde é que troca Será que não é no caralho? Não, não é no caralho Caralho é só a bandeira Que mesa, mano O cara, mano O cara só vende Certeza Aqui é onde? No navio? Tá, tô indo aí No cara, se não quiser Na mulher O próprio? O próprio cara que vendeu Não, mulher não É uma mulher, cara Eu estou ouvindo O que eu tô falando? O que eu tô falando? Ah, tá Pô Pô, você fala no cara No cara, né? O que eu vou pensar? Ah, que delícia, cara Qualquer coisa que você me quer dizer Deixa eu ver um bagulho aqui Carca... Ô, tá caro pra caramba, velho Essa carcaça Não, velho Não comprei vela Vai pro navio, você vai ver É Não cara, apareceu todo mundo É Bom, não tá aparecendo Ó, achei aqui no navio Achei aqui no navio Achei aqui no navio pra você ver Ué, essa porra aqui não vai mudar não, caralho Vitalizou não Vitaliza aí Vamos afundar o navio Pra ele respawnar A gente poder ver Ah, ele Ah, ele trocou o timão Ele comprou o timão então É, eu comprei o timão do soberano lá Já botei o timão novo A não ser que você tenha sido retardado bastante pra trocar de novo Puta merda, por isso que eu não vi o negócio, né? E aí complicou Vamos ver se agora mudou Dourado, né? Se agora não tiver mudado é fundo do navio mesmo Ah, agora sim Agora tá bonito o negócio Vela preta É, eu tenho que ir lá no caralho, né? Mudar a vela Vamos lá Como é que ela é? Como é que ela é? Preta? Tá noite, você compra uma vela preta Não, é bom? Tá bom? Ninguém vai ver O timão de ouro Os canhão também Ô, Tchino, por que você pegou esse timão bosta aqui, mano? Eu comprei o timão de ouro lá também Soberano Ué, não é esse Eu comprei o timão soberano lá também, sabe? De ouro Aí você me compra esse canhão aqui Ah, esse canhão aqui parece um peixe Apagando um boquete, sei lá que foi essa Enfim Olha essa porra aqui Não comprei, mano É, 300, né? É, isso aqui Tudo que eu coloco você tira? É complicado, velho Mas esse peixe parece que tem uma bola dentro da boca É complicado, velho É, olha aí, velho Não dá pra entender Olha pro canhão que você vai entender Ah, tô vendo aqui o canhão Não vi agora É, o canhão tá de ouro aí, ó Ah, agora tá de ouro Tá de ouro Ah, agora sim Pra mim não tava Vou inventar aquele peixe Vou inventar aquele peixe pra grumboquete Enfim, agora tá bom De ouro É É Ah, pra mim não tava É Agora tá Ai Pô, tô pobre agora, mano Só tenho 38 mil agora Tô pobre de dinheiro Ok Tu gastou dinheiro com balde Com balde? É, com balde? Mano, balde a gente usou pra gorfar, mano Cê gasta dinheiro em arma, velho Entendeu? O balde a gente usou pra gorfar, mano Agora vamo embebedar aqui Opa, o Felipe aqui, ó O... O comédia Pera lá Camil, ó A voz do Davi, cê é louco Nem sabia que ele tinha microfone Duo com o China Felipe, é, eu, o China e o Gouter É, nós três aqui Acho que o Felipe acabou de chegar Eu vi a mensagem dele agora Tá aí ainda, Felipe? Ai ai Me bebedar aqui Eu devo... Eu tenho que gorfar aqui Rapidão Só pra poder... Nunca se sabe, né? Se aparece algum inimigo Só pra poder... Bonita Tá pra fora Bom, enquanto isso eu vou ver as conquistas aqui Ah, gorfou Que bom, ó Agora eu vou ver as conquistas enquanto ele... Tá bêbado É, tá aqui É, o Felipe tá aqui, ó Ele falou sim Tá aqui ainda O problema é que... O problema é que... Tá, beleza Ó, o que é isso aqui, ó Havia um quinteto que cantava uma canção Uma lenda E ele faz esta menção Faz esta menção Faz esta menção É de... Tocar música cinco pessoal juntos Quinteto, nossa É, cinco É, se reunir o pessoal na ilha e... É, reunir o pessoal é isso aí Então, exatamente Tem pé a gente do outro navio Ah, esse tem que... Do outro navio Recebeu com decoração Por ganhar 150 mil de ouro Em jornadas de acumulador de ouro Eu fiz 46% Tamo quase lá, véi Tem que demorar um pouco mais, né? Se tiver bols de montão Essa conquista libera no vintão É, eu vou sentir falta essa conquista aqui Nossa, 150 mil de mercado de mercador é... Foda, mano Jornada de mercador Tem que ser muito guerreiro Comprar Recebeu com decoração Por comprar 250 jornadas de local Marcado com X Ah, é Não Não Não, não estou Ahn, com sua voz fica bem mais da hora a live GG China Que gastou grana no balde Pra glorfar Quando o coração por navegar mil milhas Marítimas em jornadas de acumulador de ouro Mil milhas Pô, eu sou rica Eu sou rica Eu sou rica E vomito no balde de ouro Sou rica Tem ele lá Sou rica Sou rica Sou rica Se eu tivesse... Se eu fizesse stream, né? Tipo com placar de captura Ó, recebeu com decoração por... 50 caixas de banana Nossa, o cara tem que ser muito Ah, acabou É feito da... Da bebida agora Aí, tadia Beleza Beleza Bem melhor Tá virando a noite vermelha Atrovejando ali Hehehe Que a fruta tá bebendo vômito Que tá vomitando vômito Bom, parece que não tem nenhum forte ativo, mano É, deixa eu ver umas coisas na ilha Ó lá Tá nojênis aqui, olha Tá nojênis aí Tá tudo verde Vai afundar o navio Vai afundar o navio de tanto vômito Só que você quer algo Vamo ver aqui com... O cara sem o olho Que que ele tem pra mim Vamo lá então 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 Pera, deixa eu dar uma... Ah, vou pra água. Pra água. Eu tô com 70 pontos. Sei lá, cara. Tá ouvindo aí? Tô ouvindo. Tá bom pra caramba. Pelo amor de Deus. É tocar bebê, né? Ah, não tem cuidado lá. Pelo amor de Deus. Pode ir lá pra aquele... Qual é seu talento? É tocar bebê, né? Olha... Puta merda. Passou a criança de 3 anos... Batendo em tudo, quanta coisa na... Tá falando... Olha... Pelo amor de Deus. Ó, tem uma... Tem uma joia aqui na minha arma. Agora sim. Só tocar música que... Escura a ressaca. A minha roupa aqui tá uma boa, sabe? Beleza. Ah, deixa eu ver se tem roupa boa aqui. Ah, isso é. Isso é. Isso é. Isso aqui é tatuagem, mano. Não quero tatuagem, não. Quero roupa, mano. Onde é que tem roupa? Para comprar no caso, né? Nada se pega, tudo se compra. É. Onde é que tem roupa para pegar, velho? Para comprar no caso, né? Nada se pega, tudo se compra. Onde é que tem roupa? Lá você é rico, ela despega e ela tudo se compra. É isso aí, cara. Ah, aqui? Aqui compra as coisas? Tem roupa? É. Ah, aqui é o mesmo lugar da plantar toda a toalha. Entendi. O vestido lá. É o vestido que a gente comprou? Não tem nenhuma jaqueta aqui da hora não. Só roupa ruim? Vestido. É, eu vou comprar sim. Pode deixar. Beleza. São sistemas diferentes. Nem interfere. Estômago de vaca, tem dois. Vai e volta. Tá processando o bagulho e botando mais pra dentro. Ass esta é a última etapa. . ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Ligou? Não, só o Caio. Não, só o Caio. Não, só o Caio. Cadê o Galton? É, aqui em baixo. Ah tá. Ah tá. Tô a fim de terminar por hoje. Ah tá, tô no fono já. Ah tá. Deu pra fazer bastante coisa hoje. Ah tá. Ah tá. Ah tá. Tá bom demais. Ah tá. Tá bom demais. Ah tá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.